Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa 38ª reunião pública da editoria. Temos coro de três diretores, portanto, apta a deliberar. Temos a ata da 37ª reunião pública para aprovação. Dado dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada, então, a ata da reunião. O sinto secretário que anuncia a sequência dos itens que vamos deliberar. Eu, inicialmente, informo que os itens 7, 15 e 16 foram retirados de pauta. Repito, itens 7, 15 e 16. Informo a nova ordem, que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 1, 2, 3. E, na sequência, os itens 18, 22, 23, 24, 25, 26 e 31. De forma que passa a chamar aqui o item de número 1, é o processo 48.500. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, para aprovação do edital do leilão nº 10, de 2013, segundo o A-5, de 2013, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidráulicas, eólica, solar e termoelétrica, a biomassa e carvão ou a gás natural em ciclo combinado, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Portaria MME 234, julho de 2013, estabeleceu diretrizes para que a ANEL promova o leilão no dia 13 de 12 de 2013. É um leilão do tipo A-5, que tem todas essas fontes aí, hidráulica, eólica, solar, termoelétrico, carvão, gás natural, ciclo combinado, biomassa. Portaria 1514, de 9 de 2011, estabeleceu o aprimoramento das condições de participação e aos procedimentos de qualificação econômica e financeira dos proponentes vendedores de energia elétrica, bem como definiu diretrizes complementares para a elaboração de editais e descontratos de comercialização no ambiente regulado. Em 25 de 10 de 2012, publicado despacho, por meio do qual a ANEL delegou à CCE a operação de alunos ação de diversos leilões, inclusive esse. Em 22 de 7 de 2013, fui designado relator desse processo, em 18 de 9 a 100 emitiu nota técnica, onde comenta as minúcias do CCR na modalidade de quantidade e disponibilidade. Em 25 de 9 de 2013, o MME caminhou as notas técnicas referentes aos instrumentos e parâmetros do leilão, ao sistema de conexão elétrica das UHS e a metodologia de cálculo do ICB. Com meio de nota técnica, de 4 e 10 de 13, a Comissão do Leilão apresentou a minúcia do editório dos anexos do leilão número 10, indicou os principais pontos do editório das alterações em relação às regras dos certos anteriores e recomendou a abertura da audiência pública por intercâmbio documental. Em 4 de 10 a 100 emitiu nota técnica complementar, na qual explica as adequações promovidas no CCR para atendimento das diretrizes contidas nas portarias do MME a 342 e 343, às 2 de 3 de 10 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Trato de abertura aqui de audiência pública para o edital do leilão ao menos 5. O fundamento legal está no artigo 3º, 3º A, inciso 2º da Lei 9427, competência delegada para a ANEL por meio dos decretos 4932 e 4970 de 2004. As diretrizes estão colocadas nas portarias do MME 343 e 342 de 2013 e a matéria é submetida previamente à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9427. Então, a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Aí tem uma lista dos principais pontos, no item 10, o início do suprimento. De acordo com a portaria do MME, 1º de 5 de 2018, as PCHs e UHS com potência superior ou igual a 50 megawatts poderão destinar qualquer montante de energia ao mercado regulado, se é para as grandes hidrelétricas, no mínimo 70%. Essas fontes, pode escolher o percentual que quiser. A oferta mínima a ser destinada será igual a 70% para os contratos por disponibilidade. Aí algumas... Todas essas que estamos chamando de mudança, nada dependendo da ANEL, e sim da portaria do MME. É a mesma coisa no que diz respeito ao que foi incluído no edital. Aí tem a lista de UHS, São Manuel, Ribeiro, Gonçalves, Cachoeira e Itaucara 1, essa no Rio de Janeiro, cujas potências são superiores a 50 megawatts. Inclusão de centrais geradoras eólicas e fontes solar no rol de empreendimento de geração passiva de participação nos certos anos. Não teve, assim, nenhuma grande mudança no que diz respeito ao CCR, que fez com que a senha, aí no item 14, dissesse que a menina do CCR foi elaborada com base em modelos de contratos já conhecidos e alterações incorporadas de acordo de diretriz emanada do poder concedente. Eu tenho um outro texto que vou incluir aqui como item 15, para dizer por que a audiência pública proposta é só de 14 dias. Isso, primeiro, porque não teve mudanças relevantes, segundo, porque o espaço é curto, o leilão é já em meados de dezembro, então não haveria tempo para fazer uma audiência pública em prazo maior, e isso seria desnecessário. Dentro do exposto do que ocorre no processo, voto por instalar a audiência pública exclusivamente por intercâmbio de documentos, no período de 9 a 24 de 10 de 2013, a fim de coger as subjetos e contribuições para o aperfeiçoamento da menina do edital e seus anexos, do leão 10 de 2013, qual detida a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração de pontos hidráulica, eólica, solar e termoelétrica, biomassa, carvão ou gás natural, em si combinado com início de suprimento em 1 de dezembro de 2018. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por abrir a audiência pública por intercâmbio documental, no período de 9 a 24 de outubro de 2013, para discutir a proposta de edital do leilão 10 de 2013. Próximo item.